E quando a gente chegou para as marcas, a gente viu que as marcas também recebem infinitas pedidos de patrocínio e coisas assim, e eles não conseguem filtrar tudo, então nós chegamos para as marcas com essa solução de nós conseguimos filtrar para vocês esses projetos, entendendo quais fazem mais sentido com os valores de vocês, e ao mesmo tempo, se vocês precisam, na verdade, que nós ajudemos vocês a construir um projeto novo, a pensar de fato numa campanha ou desde um novo patrocínio para traduzir os valores institucionais de vocês, a gente consegue fazer isso também. Então, quando uma marca chega primeiramente para nós, é mais que uma necessidade, muitas vezes, institucional, de expressar os seus valores através do entretenimento de uma forma que não seja superficial. E isso entra no patrocínio que ela escolhe fazer para um teatro, numa inserção que ela quer colocar, sem se falar dela mesma diretamente dentro de um clipe.